Fala povo, beleza? Quem fala aqui é Eduardo Valneide, Jotal da Química. Bom, na última semana eu lancei um ebook, 5 dicas para otimizar o seu estúdio em 2016, que foi um sucesso, assim, mais de 100 downloads em menos de uma hora, surpreendeu muito a mim, não esperava que fosse tão grande o impacto, assim, continuou rolando download, muito download. E aí eu vi uma coisa que é interessante, assim, muitas pessoas pegaram aquele livro e fizeram alguns comentários bacanas, sabe? A questão é que eu vi que dá para explorar um pouco mais aquilo que eu escrevi lá. Por que eu falo isso? Bom, você deve ter pego aquilo lá e falado assim, bom, como é que eu vou aplicar isso aqui na minha vida? Como é que eu vou aplicar isso aqui na minha rotina de estudos? Lá eu boto alguns exemplos, algumas coisas bem práticas e bem diretas, porque para não ter uma leitura muito cansativa. Para melhorar isso, eu pensei, bom, vou fazer uma coisa legal para você. A partir dessa semana, dia 6, quarta-feira, eu vou lançar uma série de vídeos, de 5 vídeos, um para cada passo desse de otimização de estudo, no site do Atal da Química, ataldaquímica.com.br. Então, a partir do dia 6, eu vou lançar o primeiro vídeo sobre o primeiro passo e assim eu vou até o quinto passo. Eu não vou lançar tudo junto, por quê? Para não sobrecarregar você. Você tem que ter um tempo para poder assimilar o que eu vou passar e aplicar, ver se funciona ou não. Como eu falei no livro já, o que eu falo de técnica de estudo lá, não é uma verdade absoluta. Na verdade, é algo que pode te auxiliar. Então, você tem que adaptar a sua realidade. E para adaptar a realidade e ver se realmente funciona ou não para você daquele jeito, você tem que ter um tempo de degustação. Por isso, beleza? Então, dia 6, você pode conferir no site do Atal da Química o primeiro vídeo dos passos para otimizar o estudo em 2016, beleza? Espero que você aproveite. Por favor, comente aqui o que você está achando até agora do livro e suas questões principais em relação ao estudo que a gente pode começar a explorar no próximo vídeo, beleza? Grande abraço. Até mais!